Música A noite curitibana revela que a boemia e a cultura andam juntas no lado mais poético da cidade. Esse é o Largo da Ordem no setor histórico da cidade, que se destaca não apenas pela boemia, mas pela alegria e o desfile de figuras ecléticas pelas suas ruas. Música A composição no cenário urbano e os antigos casarões apresentam diversas opções para se divertir. No local, há vários bares tradicionais por onde passam muitos artistas. Entre eles está o Bar Brasileirinho, que recebe apreciadores da música popular e do choro de várias regiões do Brasil. O bar, desde o começo, devido estar aqui nessa região que é bem propícia a isso, nessa questão da cultura, porque além do conservatório que está de porta com porta aqui, que trabalha com dança, música, e tudo ligado à música, por exemplo, tem também os teatros, que tinham vários aqui, agora tem só uns três. Esse pessoal de teatro, assim como os músicos de conservatório, vem aqui, professores. Isso cria um ponto de encontro aqui, sempre criou um ponto de encontro. O tipo de público que vem aqui contribui, que normalmente são pessoas ligadas a essa questão da arte, envolvendo dança, teatro e outros mais, teatro de rua, dança de rua. Ao longo do tempo, como disse, foi desenvolvido aqui trabalho como tambor de crioula, dança, samba de raiz, tinha um forró pé de serra. Nós temos aqui hoje em dia só o carnaval que funciona nos domingos de janeiro até o antecipado de fevereiro do carnaval, que é um carnaval de rua, um pré-carnaval, que também começou aqui só há 12 anos atrás, e hoje virou uma tradição esse pré-carnaval. Aí tem o chorinho de domingo, que são um trio de velhinhos que toca muito, né? O sol muito bom que toca samba, choro, samba, choro. Ou seja, talvez o nome brasileirinho e mais tudo isso que foi citado tem uma referência, tem algo a ver, né? Tem a casa as ideias de ser um propício à linguagem cultural. E hoje frequento aqui pessoas que eu acho bem interessante. Além da galera mais jovem, tem o pessoal mais de idade que gosta de vir aqui almoçar uma feijoada e participar do chorinho. São pessoas que conhecem muito essas músicas das antigas e são pessoas de grande influência, pessoas com bagagem legal, pessoas que têm uma cultura bem desenvolvida, que têm um conhecimento muito bom. Essa linguagem cultural mostrada pelo brasileirinho revela um lado de Curitiba que poucas pessoas conhecem e se expressam nas palavras dos frequentadores. O brasileirinho faz bastante tempo que eu venho aqui, tem um bar que fica bem próximo da minha casa e eu gosto pelo alto astral que tem aqui. Gosto do clima, gosto dessa rua aqui e eu sou sempre muito bem atendido aqui. O trabalho aqui é gostoso, é prazeroso, tenho grandes amigos e venho curtir de domingo um chorinho. Eu frequento o brasileirinho porque eu faço teatro no Lala e é próximo e a gente sempre tem um convênio com o Cícero aqui. E é muito bom, todo mundo se reúne aqui do teatro e é ótimo. O brasileirinho é um bar bem legal. Feijoada, feijoada. Rabo de porco, joelho de porco e couve. Venha comer. Essa é a cultura daqui, agradável e com calor humano.